Mixagens de gay e ubeis Bola Jantia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Essa é a Lander Chateau, pedindo o nosso novembro, ela que fica na rua, 15, 19, edifício, fênix, bons filhos, número 58 Telefone, 9, 20, 30, 24, moda masculina, Lander Chateau Telefone, 10, 24, moda masculina, Lander Chateau Telefone, 10, 24, moda masculina, Lander Chateau Telefone, 11, 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 24, moda masculina, Lander Chateau É isso aí gente, muito bem Vamos apontar o nosso momento Mais uma vez Já tô roda É isso aí 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 É isso aí